É, é, calzinho, podem ir, vocês tem um longo caminho pela frente. Mandei um oi pra ti, espoletinha. Eu queria ir junto, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Tipo ficar com a caverna inteirinha só pra mim. E ninguém pra me atrapalhar. Hei, 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 hei. Ha! Ha! Sem nenhum espoletinho pra ficar mandando, deu uma sensação de vazio aqui. O que que eu faço? Com quem eu posso conversar? Com quem eu posso conversar? Olá! Olá! Como vai você? Como vai você? Eu estou bem. Hum, jura? Não é legal conversar com você. Nem com você. Ah, meu ego tem razão. Não é legal conversar comigo mesmo. Ai, o que foi que eu fiz? Eu estou tão sozinho e solitário. Sem falar que não tenho ninguém. Eu já falei solitário? Ah! Não tem ninguém pra responder pra mim. Ah! Eu sou um espoletinha solitário. Totalmente sozinho. Sem nenhum espoletinho. É o seguinte, pessoal. Todo mundo atrás de mim porque eu cheguei aqui primeiro. Ah, ursinho sol, você está furando a fila? O quê? Tinha uma fila aqui? Ah, eu nem percebi. Tá bom, hein? Bela tentativa, ursinho sol. Agora, considerando que eu fui o primeiro a chegar aqui, eu vou poder entrar primeiro e escolher o que eu vou querer comer primeiro. Essa é a vantagem de ter sido o primeiro. Eu vou poder entrar aqui antes de todos vocês. Entrar antes pra quê? A cabana do carinho abre agora. Se preparem para o meu quitude do dia. O bolinho de Snazzle Razzle. Da Snazzle Razzle. Um bolinho de Snazzle Razzle, por favor. Na verdade, eu quero o primeiro que saiu. Com certeza, Zangadinho. Toma aqui. O próximo? O que vai querer? Eu que sou a próxima. Eu também vou querer o bolinho de Snazzle Razzle, por favor. É claro, Harmonia. Tá gostoso, mas eu sei o que tá bom. Que lugar é esse? Todos estão felizes, curtindo juntos, conversando uns com os outros. Tá maravilhoso. Eu sou a próxima. Epe, epe, urra. Eu vou querer uma daquelas de Logan Berry, por favor. Eles só pedem coisas pra comer? Toma aqui, animadinha. Aproveite. E a carinhosa entrega pra eles? De graça? Ah, olá, ursinha carinhosa. É, pode me dar um bolinho de Snazzle Razzle? Mas é claro que sim, Spoletinha. Eu não vou te dar nada em troca. Tudo bem. Tome, Spoletinha. Fico feliz em compartilhar o que eu tenho com você. Então, eu posso comer aqui, agora? É claro. É por isso que eu dei ele pra você. Terminei. Não dá pra devolver. E tava delicioso. Ótimo! Então, meu kitut do dia foi um sucesso. Ah, como é que é kitut do dia? Faz um kitut pra dar pros outros todo dia. Sim, mas tô tendo dificuldade de inventar um novo kitut pra amanhã. Minhas ideias acabaram. Sinto que eu já experimentei todas as combinações desses ingredientes. Que tal uma vitamina com essa linda fruta e pimenta estala-fogo? Acho que não ficaria muito bom, não. Tá. Quem vai querer fruta numa vitamina? Não, na maioria das vitaminas colocamos frutas, mas pimenta estala-fogo, ela é picante demais. A menos que... A menos que... O quê? Bom, uma vitamina é feita basicamente de leite e frutas, mas se acrescentarmos só um tiquinho de pimenta estala-fogo... Vamos experimentar. Delícia! Ficou ótima! Fulhetinha, você acabou de me ajudar a inventar o kitut de amanhã. A vitamina brilhante e picante! É um nome muito bom pra ela. Ai, esse lugar é incrível. Sempre tem alguém pra conversar, alguma coisa gostosa pra comer. E todo mundo parece estar tão feliz. Então, será que eu posso voltar aqui amanhã? É claro, Fulhetinha. Na verdade, pode vir todos os dias se você quiser. E quem sabe você me ajuda. Eu tô sempre precisando de novas ideias. Opa, tô nessa. Experimente o kitut do dia, a vitamina brilhante e picante! Uh, deliciosa! Muito boa! Nossa! E incrível! Com notas perfeitas de pimenta! Tenho o prazer de apresentar os cupcakes de manteiga de amendoim e snapricot! Que tal pipoca com ginger kale? Copinhos crocantes de pipoca caramelizada com ginger kale! Flum drops pra dar uma textura e conchas do mar! Uh, o parfait de conchas do mar foi mais um grande sucesso! Tenho que admitir, tá sendo divertido ter você aqui como meu ajudante. Ajudante? É, e você me ajudou muito mais do que eu esperava e aí eu... Ajudante! Na verdade, você foi o melhor ajudante que eu já tive na vida. Eu não sou seu ajudante! Eu que inventei os kituts do dia essa semana toda! Mas nós dois fizemos os kituts, espoletinha! Você teve ideias ótimas, mas... Aham! Viu, admita! Eu é que tive as grandes ideias! Mas você ainda está aprendendo a cozinhar e assar! Ah, aprendendo até parece! Eu sei como fazer essa chatice de misturar, virar e também... Ops! O que eu quero dizer é que eu é que tive as grandes ideias! Você tem mesmo grandes ideias! Desculpa se você ficou tão chateado! Mas achei que estávamos nos divertindo, compartilhando tudo! Bom, então estava errada! E eu não preciso mais de você! Está permitida! Ah, esse lugar aqui é meu, espoletinha! Eu sei disso! Por isso eu me demito! Não preciso da carinhosa! Mas eu gostei de ficar aí! Fiquei feliz de poder comer e conversar com os ursinhos! Ai, eu nunca fiquei tão solitário! Eu tive uma ideia! Espera só eles aparecerem amanhã de manhã! A carinhosa vai ficar surpresa! Deixa eu ver! Eu preciso de snapricots, um ginger kale e pipoquinhas! E com certeza umas conchas do mar! Ah, isso vai ficar incrível! Mas como é que você fez para chegar aqui sem passar por mim? Ah, isso se chama atalho, amigão! E, ah, adivinha? Eu sou o primeiro! Sinto muito por você! Ah, mas como é que você... Não, espera um minutinho! Eu não conheço esse atalho, então eu deveria ter a chance de... Ai, droga! Agora eu sou o último da fila! Devo ter perdido minhas habilidades! Uhul! Zangadinho! Agora tem outro lugar para comer quitudes! Lembra das conchas do mar? E os copinhos de pipoca e ginger kale? E a vitamina brilhante e picante? Ah, quer saber se eu me lembro? Hum, como eu poderia esquecer! São quitudes incríveis, Espoletinha! Bom, tem um novo lugar que também serve essas coisas! E não tem ninguém na fila desse lugar agora! Um lugar novo e ninguém chegou lá ainda? Então eu vou ser o primeiro? Será sim? Isso se você me seguir agora! O lugar fica a dois pulinhos daqui! Bem-vindo ao Bangalô do Espoletinha! Um lugar onde você pode vir falar comigo e me fazer companhia! Então, como meu primeiríssimo cliente, o que você quer, Zangadinho? Bom, eu vou querer uma vitamina brilhante e picante, por favor! Essa ideia foi minha, a propósito! Uma vitamina brilhante e picante! Uhul! Aí sim, já estou até sentindo o gostinho! Quente, 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 quente! Mas não está quente, eu até coloquei gelo! Não esse tipo de quente, Espoletinha! Está muito apimentado! Não era esse o gosto da vitamina brilhante e picante na cabana do carinho! Eu tinha os mesmos ingredientes! Espera aqui, eu acho que eu errei na medida, mas fique tranquilo! Eu sei como consertar isso! Espoletinha? Que bom que você voltou! Você decidiu não se demitir? Não, 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 eu não mudei de ideia! Eu só, bom, queria tomar uma das nossas vitaminas brilhante e picante! Você pode, por favor, me dar uma? Tudo o que meu ajudante preferido quiser! Uma vitamina brilhante e picante saindo! Aqui, pronto! Ah, quer dizer que o gosto deveria ser assim! Sim, é claro, Espoletinha! Foi assim que eu sempre... Tchau! Já estou de volta! Uma vitamina brilhante e picante! Tem certeza que você fez direito dessa vez? Ficou perfeito! Experimenta! Ah, esse era o gosto que eu me lembrava! Que delícia de vitamina! Zangadinho? O que você está fazendo aí? Eu fui o primeiro da fila da nova lanchonete da Terra do Carinho! O Bangalô do Espoletinha! E, meu amigo, essa vitamina está deliciosa! O quê? Lanchonete nova? Primeiro da fila? Então, eu sou o segundo! Onde é que eu fico? Ha-ha! Bem-vindo ao Bangalô do Espoletinha! O lugar onde os ursinhos vêm para conversar comigo! Incrível! Pode me dar um cupcake de manteiga de amendoim e snappercote? Ah-ha! Só um minutinho, tá? Ai-ai! Ai-ai, não! Ah-ha! Só mais um minutinho, por favor! He-he-he! É um cupcake de manteiga de amendoim e snappercote! Ah, e aí, Espoletinha, já voltou? O que você tomou não te deixou satisfeito? O quê? Ah, sei, sim! É... Estava boa! Mas é que hoje estou com tanta fome por causa da... do trabalho que eu estou tendo! Ah, é? E no que você está trabalhando? Bom, é que... Abri minha própria lanchonete! Abriu sua própria lanchonete? É... Tenho minha própria lanchonete, onde o pessoal vai comer, me fazer companhia e falar comigo! E eu não posso comer minha própria comida, né? He-he-he! Faz mal para os negócios, né? Ah-ha! Certo! Claro! Ah-ha! Está dizendo que abriu sua própria lanchonete? E é isso, Espoletinha? Sim! O vagalodo, Espoletinha! Fica só a dois pulinhos daqui! Então foi para lá que o Zangadinho e o Sol foram! Precisamos ir até lá agora mesmo! É... Carinhosa! É... Você pode, por favor, me dar o cupcake agora? Ah! Ah, sim! Ah, é claro! Ai! Ai! Prontinho! Uh! Um cupcake de manteiga de amendoim, snapricot! Hum! 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 Muito obrigado, Espoletinha! Uh! Uh! Vou querer o parfait de conchas do mar! E pra mim, um copinho de pipoca com ginger kale! Tá! Tá bom, gente! Eu vou preparar, tá? Ai! 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 Isso é... É! Exaustivo! Hum! Uou! Espoletinha! Você parece exausto! Claro que eu estou exausto! Tive que ficar correndo pra cima e pra baixo porque eu tive que ir pegar mais ingredientes pra todos esses quitudes que eu fiz sozinho! Hehehehe! Bom, seria muito mais eficiente se pegasse tudo o que precisa antes de abrir as portas! Não ia precisar ficar correndo o tempo todo e usaria o seu tempo melhor! Ai, tá bom! Acredito em você, Guaxi! Ah! Se eu conseguisse fazer isso, mas eu não consigo fazer quitudes que cheirem assim desse jeito! Prontinho! Tudo pronto pra amanhã! Agora, o balcão das vitaminas! Ah! Hum! Seria muito mais fácil se eu conseguisse pegar todos os docinhos de uma só vez e não precisasse ficar indo e vindo! Ai! Se a carinhosa distribui os quitudes dela pra todo mundo, qual a diferença de eu pegar hoje ou pegar amanhã? Ah, pera aí! Todo mundo agora veio na do espulhetinha! Se eu for pra fila da carinhosa, vou ficar mais perto da entrada! Bangalô do espulhetinha! Bangalô do espulhetinha! Ah! Não é que o bangalô do espulhetinha tá bem popular? Ah! Acho que eu superestimei a quantidade de quitudes ontem à noite! Espera! Onde estão todos os meus quitudes? Por quê? Para de empurrar! Harmonia, para com isso! Por que tá fazendo isso? Eu cheguei aqui primeiro! Por que você tá fazendo isso? Eu cheguei aqui primeiro! Ai, não importa quem chegou aqui primeiro! Não tenho nenhum quitude pra compartilhar! Eles... desapareceram! A cabana do carinho não vai abrir hoje! Espera aí, carinhosa! Não desista! Eu tive uma ideia! Corram pra casa e tragam os melhores quitudes! E aí a carinhosa vai poder abrir a cabana do carinho como todos os dias! Que ideia! Muito bem! Excelente! Vamos nessa! Viu? Não precisa ficar aí toda desafinada! Agora você tem vários quitudes pra compartilhar! Ah! Valeu, pessoal! Ficou incrível! Muito bem! Quem é o primeiro? O que vocês vão querer? O que vocês vão querer? Uau! O bangalô do espoletinha realmente ficou muito popular! Acho que ele aprendeu a fazer quitudes melhor do que eu imaginava! Afinal, o que será que ele anda servindo? Esses são os meus quitudes! Deixa eu ver! Acho que eu vou querer um... Espoletinha! Espera aí, carinhosa! Eu cheguei aqui primeiro! Te prometo que eu não estou furando fila, Zangadinho! Eu... Eu só queria conversar com o Espoletinha! Em particular! Pode ser, por favor? Espoletinha! Falar comigo? Tem uma fila aí, mas eu acho que tudo bem! Não entendo, Espoletinha! Por que você foi roubar os quitudes da cabana do carinho? Roubar os quitudes? Não, 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 não! Você distribui os quitudes todo o dia! E como todos sabem, se você distribui alguma coisa, não é roubo quando as pessoas pegam! Não, Espoletinha! Eu compartilho os meus quitudes quando os meus amigos me pedem! É, mas... Ai, eu não perdi! Ai, é tão confuso! Eu não quis te roubar, mas eu acho que acabei roubando! Me desculpa! É que eu estava tão... solitário! Valeu por guardar meu lugar, Harmonia! Ei, ei, ei! Esse lugar aí é meu! Isso não é justo! É, mas eu cheguei aqui antes e Harmonia disse que guardaria meu lugar! Você não pode fazer isso! Ah, você estava solitário? Olha, eu pensei que ficaria! Mas daí os Espoletinhos saíram de férias e eu fiquei sem ninguém pra conversar! Daí quando eu vim pra Cabana do Carinho, isso mudou! Eu fiquei muito feliz! Oh, isso é tão legal! A razão para eu ter aberto a Cabana do Carinho foi pra que todos tivessem um lugar pra comer, compartilhar e ficar com seus amigos! Eu sei! E todas as criaturas carinhosas parecem te amar tanto por isso! Foi daí que eu tive a ideia de um lugar só pra mim, pra todos curtirem e me amarem! Ah, e eu ficaria muito, muito feliz, como eu nunca fui! Foi daí que você criou o Bangalô do Espoletinha! Ah, sim, mas quando eu fiz as comidas pra minha lanchonete, todas ficaram horríveis! Eu não consigo entender! Conheço todas as combinações de sabores! Inventamos elas juntos! Espoletinha, só saber quais sabores têm um gosto bom é uma boa habilidade, mas não é o suficiente! Você também precisa saber a quantidade certa de cada ingrediente! Assim fica tudo equilibrado e delicioso! Ah, é mais! Ursinha carinhosa, como eu faço pra deixar tudo delicioso? Por que você não voltou pra Cabana do Carinho? Você pode trabalhar comigo e daí eu te ensino! Assim você terá tudo o que você quer! Jura? Então eu vou ser o chefe e vamos mudar o nome pra Bangalô do Espoletinha? Não, mas você vai poder curtir com todo mundo e fazer quitutes deliciosos, tá bom? Agora sim, estamos combinados! Ah, é? Mas eu não deixaria você furar a fila, nem que você fosse a última Snazzle, Razzle, Bloom, Drop, Ginger, Keio que existe! Cuidado! Desse jeito não é nada justo! Os ursinhos carinhosos furando a fila uns dos outros, quem diria, hein? Oh, não! Temos que fazer alguma coisa, Espoletinha! É, tem razão! Senta aí, carinhosa! Isso aqui tá muito bom! Não, Espoletinha! O objetivo da Cabana do Carinho é todos nós ficarmos felizes e nos divertirmos juntos! É, você deve estar certa! Vamos fazer eles pararem! Ursinhos carinhosos, primos! Vocês têm que parar essa discussão! É, por que nós devíamos estar felizes, sorrindo e falando uns com os outros e tudo mais? Tá, mas eu cheguei aqui primeiro! Então será que eu não mereço receber o meu, que tu de primeiro? E eu cheguei aqui antes da animadinha, mas saí e pedi pra Harmonia guardar o meu lugar! Mas você não pode guardar lugar! Isso é uma regra! Agora deixa eu pegar o meu quinto e, por favor... Escutem! Esperem um minuto! Não adianta nada ser o primeiro da fila! O Bangalô do Espoletim está fechando! Peraí, mas o que é isso? Não adianta nada ser o primeiro da fila! Fiquem calminhos, criaturas carinhosas, porque estamos voltando para a Cabana do Carinho! Por favor, parem de discutir, pessoal! Meus quitudes são para compartilhar, não para que cada um tente se dar melhor que o outro! Sejam educados, esperem sua vez e, por favor, não roubem o lugar do outro! É, roubar é ruim! Pensei que vocês, criaturas carinhosas, soubessem disso! Você tem razão, carinhosa! É que eu estou com muita vontade de comer um quitutinho, como o seu... Parfé de conchas do mar! Mas eu tenho medo que alguém chegue primeiro e coma todos antes que eu consiga pegar um! Bom, se disserem para nós o que vocês querem, podemos fazer em grande quantidade! Aí vocês não precisam se preocupar com a fila! Tá, mas isso não vai dar muito trabalho para vocês? É, mas agora ela tem um ajudante que é incrível! A Cabana do Carinho está aberta! Bom, pode ir você! Ah, não! Eu insisto, amigão! Pode ir você! Ah, não! Bom, já que vocês insistem, eu vou primeiro! Gente, me desculpa, mas essa educação toda me deixou zangadinho! Tchau, tchau!